Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, mecana força! Unicórnio, mecana voa! Comando, mecana engenhoca! Mouse, mecana rápida! Sasquatch, mecana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha da Mecanacorrida Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! Seu destino é a ilha da Mecanacorrida É lá que vivem os mecanacorredores Isso mesmo! A ilha da Mecanacorrida é uma grande pista de corrida E os mecanacorredores estão prestes a ter a sua melhor corrida Maravilha! Os mecanacorredores correm por essa pista de corrida fantástica Para vencer o troféu do campeonato foguete Mas há um problema Um dos mecanacorredores quebrou E não pode correr até ser consertado Que pena! Sua missão é consertar o mecanacorredor Para que ele possa competir na grande corrida Mecanimais, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos, mec! Beleza! Uou! Legal! Uou! Chegamos! Ilha da Mecanacorrida Olha! Mecanacorredores! Os mecanacorredores são voadores incríveis! Você também é uma incrível voadora! Não tão incrível quanto eles! Os mecanacorredores são mesmo impressionantes! Mas eu me pergunto o que aconteceu com o corredor que falta? Que barulho foi esse? Ele veio daquela direção É um mecanacorredor azul Oi! Você está com problemas? Se eu estou correto E eu sempre estou Esse corredor precisa de várias peças novas Ele tem uma asa rachada Um cone de nariz amassado E um furo em seu tanque de combustível Não se preocupe Nós vamos achar novas peças para você Em algum lugar Talvez a gente encontre alguma coisa Nesses armários aqui Investigando! Mecanimais! Isso! Peças novas! Tinha razão, Maus! Fascinante! Olhem! Sou um mecanacorredor também Sascote, não! Segurar um par de asas não vai te ajudar a voar Comodo, sabia que segurar um par de asas não ajuda ninguém a voar? Fascinante! Legal, pessoal! Hora de colocar as novas peças nesse corredor Essa asa roxa não encaixa Hum, que estranho É exatamente igual a outra asa Mesmo formato e mesmo tamanho Mas se a asa roxa é igual de todas as maneiras Ela devia encaixar perfeitamente As duas asas não são exatamente iguais Elas são de cores diferentes Verdade! A asa que encaixa é azul E a asa que não encaixa é roxa É claro! Maus, você é um gênio! O corredor azul precisa de peças azuis Temos um plano Vamos achar as peças azuis Já temos todas as peças azuis Agora vamos ver se elas cabem A ponta do nariz se encaixa O tanque de combustível também Agora só precisamos daquela outra asa azul Hum, tem que estar por aqui em algum lugar Ali! Eu estou vendo! Mas não dá para pegar É muito apertado Ai, meus braços não chegam até lá Hum, puxa, que problemão Quem será que consegue alcançar lá em cima? Talvez alguém com braços que esticam muitíssimo! Calma aí! Eu tive uma ideia Eu posso esticar e alcançá-la Por que eu não pensei nisso? Afastem-se e vejam O poderoso Sasquatch! Mecânia, estica! Mecânia, estica! Esticado como um elástico mágico! Eu consigo Só mais um pouco Viva Sasquatch! Isso! Encaixa! Pronto, amigão! Está consertado! Agora está pronto para a grande corrida O motor dele deve estar enguiçando Vamos olhar embaixo do capô Olha como está sujo aí dentro Não é à toa que o motor dele parou Se manter limpo é importantíssimo para se manter saudável Você precisa escovar seu motor toda a noite Tá bom? Ah, não! A corrida já vai começar E o Mecânia Corredor Azul ainda não funciona Não desista, amiguinho Nós não desistimos Só precisamos de uma escova para limpar o seu motor sujo Acho que eu tenho a coisa certa Qual o modo? Mecânia Engenhoca! Não! Não? Como é que isso foi parar aí? Uma Mecânia Escova de Motor para o Resgate A hora da ferramenta é a que eu mais gosto Prontinho! Limpo e saudável! Olha como ele voa! Vamos, pessoal! Vamos assistir a corrida! Estou tão animado! A corrida vai começar! Ainda não, Sascote! Parece que os corredores estão discutindo alguma coisa Eles querem que você se junte à grande corrida, Unicórnio! Jura? Querem que eu corra com vocês? Eu não acredito Eu vou voar com o Mecânia Corredores de verdade Unicórnio! Mecânia! Voa! Olha o Unicórnio voando! Aos seus lugares! Preparar já! Vai! Vai, Unicórnio! Olha o Unicórnio! Uau! Eu me sinto incrível! Vamos participar da corrida! Só Sascote, não! Lembra que você não pode voar! Olha, irmão! Eu não sei voar! É! Eu sei! Podemos assistir a corrida em vez disso? Nós, Mecânia Mais, podemos! Jê! Uau! Jê! 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 Obrigado.